Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma maquiagem verde Essa é a maquiagem verde que eu queria Bem chamativa E fica linda, linda, linda pra morenas Pra saber como essa maquiagem foi feita É só continuar assistindo o vídeo Então, vamos lá Eu já apliquei o fixador de sombra Da Colos, tá? Um color Eu ainda não sei como essa minha câmera Foca, então Perdoem-me se ela não focar Eu apliquei toda a pálpebra móvel E um pouquinho aqui embaixo, tá? Agora a gente vem com a paleta De 168 cores da Amelie, tá? E vai usar esse verde aqui, ó Esse terceiro Da direita pra esquerda Esse terceiro Tá? Aplicar com um pincelzinho de kit de viagem Da Meng, tá? Não Meng não, desculpa Da Macrylan Aplicar a sombra só na pálpebra móvel também, tá? Feito isso Agora pega um pedacinho De durex, tá? Cola na mão pra tirar um pouco do... Pra não machucar quando for colocar, tá? Coloca aqui embaixo E marca ela Pra ficar mais ou menos no finalzinho da sobrancelha Tá? Agora Com a mesma bandejinha que a gente usou O verde mais claro A gente vai vir com esse quarto verde aqui Tá? Esse aqui Do lado desse daqui Que a gente usou Vamos usar este quarto aqui E este Aqui, ó Tá? Mistura os dois E aplica Vem com o pincel Desfumado Kit rosa E esfuma com o cabo inclinado pra cima Tá? Esfuma esse verde mais escuro Feito isso Ui Vem com Esse kitzinho aqui De duas sombras, tá? Esse aqui é da Colin Acho que é Atrás não tem nada E vem com esse preto aqui, tá? Não muito Pega mesmo com o pincel Desfumar Aplica no canto E esfuma, tá? Com essa mesma Paletinha aqui De duas cores Tu pega este branco aqui Com o pincel Desfumar Depois Que limpa E aplica aqui Tira Deixa o durex Vendo, tá? Agora vem com o delineador O meu é da Volt A prova d'água Tu pode usar O da sua preferência E faz o delineado E gatinho, tá? Pra quem não tem muita prática Isso é ótimo Agora E com o pincel Chanfrado, tá? Esse aqui é do kit da May Também Pega esses dois verdes escuros Que a gente usou Esse Esse quarto aqui E esse Quarto aqui Tá? E aplica na parte de baixo do olho Vem só até a metade, tá? Limpa o pincel Chanfrado Agora vem com O verde mais claro O primeiro que a gente usou E aplica aqui No começo do olho Agora vem com O desenhador de novo E passa Rente os cílios de baixo Tá? Se borrar aqui no cantinho Só vem com Com um cotonetezinho E um demaquilante O meu é da Nivea Ele é bifásico, tá? Pesan Bifásico Então Eu dou só uma sacudinha Uma sacudida e Pronto Eu gosto bastante desse E tira O que borrou E depois Conserta Tecora Se for preciso Vem com o lápis De olho, tá? Preto Esse aqui É o da A maçã Mas pode usar O que tu quiser, tá? Depois disso A gente vai colocar Os cílios postiços, tá? Eu vou colocar Num olho E já volto Pra botar no outro E mostrar pra vocês, tá bom? Bom, os cílios Que eu vou usar hoje É esse aqui Tá? O número é TSO14 E A cola É eye cream Tá? Fashion eye cream Just for you É esse aqui Esse aqui Eu comprei no ebay E ganhei uma grátis, tá? Ó, os cílios E Eu fiquei meio desconfiada Quando Quando chegou Ó, é pincelzinho Porque Eu fui ver a validade Dessa cola E tá Tava três anos Vencida Eu ainda não Reclamei pro cara Acho que agora Nem vale mais a pena, né? Faz algum tempo Que eu já tô usando também Faz algum tempo Já que veio E essa cola é muito boa Eu digo que é muito Muito boa Muito mesmo Porque Bom, meninas Tinha acabado a bateria Da minha câmera Daí eu deixei carregando Um tempinho E Agora tô gravando Que eu usei, tá? Batom da Revlon Esse é o 070 Soft Nude, tá? Ele é lindo Eu fiz um review dele Eu comprei ele em Rivera Quando O meu computador voltar Que estragou Eu tô só usando notebook Eu posto eles Também se Tipo Se eu tiver salvo O pouco que eu tô usando É o da Colos Número 9, tá? O blush é o da Revlon Número 50 Berry Rich Fiz um review dele também Só que infelizmente Tava junto com o meu Computador Que estragou O rímel O rímel É o Telescopic O conhecido Aquele Que eu sempre uso Usei só aí embaixo E o E os cílios E a cola Depois eu faço Um tutorial Falando só dele, tá? E a base É o Max Factor 70 natural Tá? Ah, e o esmalte É o grande atração Tá colorando É lindo Achei lindíssimo Ó, com a luz Achei lindíssimo Bom, meninas Se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei Pra ajudar a divulgar Por favor Favorite o vídeo Se quiser, tá? E se inscreva no meu canal Aqui em cima Pra receber Novos vídeos Tá bom? Um beijo Até o próximo E se inscreva no canal